Tô aqui com a Sumirena Acaba, meu amigo, sim, pra falar de mais um episódio de Boruto 2 Blue Vortex, que, meu irmão, eu dei uma xeretada, eu já dei uma lida, já, rapaz, eu quero trazer alguns detalhes pra vocês, é claro, fazendo aquela análise, aquele acompanhamento maroto, cara, do mangá, e, meu amigo, o que que tá acontecendo com esse mangá de Boruto, pelo amor de Deus, vamos trocar uma ideia disso aí. E aí, pessoal, belezeira, bicho, tá o véio aqui pra trocar aquela ideia mensal com vocês de Boruto 2 Blue Vortex, aquele mangá que a gente tá acompanhando aqui mensalmente, inclusive, esse é o 12º capítulo de Boruto 2 Blue Vortex, ou seja, meu amigo, nós estamos há um ano já falando desse mangá aqui, na moral, meu irmão, vou falar uma coisa pra vocês. Pra mim, pro véio aqui, tá muito, muito, mas muito top. E pra vocês, aproveita e já coloca nos comentários, e é claro, se você tá chegando aqui no canal por causa desse vídeo, meu irmão, não vacila, não deixa de dar o seu jutsu aí, faz o jutsu, clore dos likes, clore dos compartilhamentos, já aproveita e se inscreve no canal, dá essa moral, porque a sua inscrição ajuda, e é claro, cara, quando você dá o like, num vídeo que a temática é Boruto, você mostra pro algoritmo, pro robôzinho do YouTube que você curte esse assunto, e é claro, ele vai te recomendar mais esse assunto, então aproveita, dá o like aí pra você, tá por dentro de tudo que acontece aqui no YouTube sobre Boruto. Vamos falar um pouco mais aí, vai. Tá, a gente tá aqui com a Sumire na capa, cara, e o nome desse capítulo é Alma Espinhosa. E claro, quando você pensa assim no nome, o que que significa Alma Espinhosa, e cara, ele já te deu um spoiler na cara do que vai rolar no final. Mas antes, eu só quero fazer alguns, dando aquela passada marota, mostrando pra vocês aqui um pouco do mangá, e o que que rolou, cara. Eu vou falar pra vocês, o Boruto, ele tá muito, muito overpower. Ele tá chegando, cara, dando ordem pra todo mundo, cara, mandando em todo mundo ali, o cara virou um estrategista. E detalhe, pra quem leu o Nasty Generation, o Naruto, o Boruto Nasty Generation, ou o que veio antes, né, a gente já sabe que o menino Boruto é gênio, o cara é crânio. A gente já sabe disso daí, já. Agora, o que o mangá tem trazido é que ele não é só crânio, mas ele está praticando essa habilidade dele. Por quê? Antes, no Borutinho, vamos falar assim, quem dava as regras ali, quem conduzia, era muito assarada, cara. Ela que criava as estratégias, ela que dava as dicas. Ó, time, vamos fazer isso, time, vamos fazer aquilo. Aqui tá diferente, cara. Quem tá dando a letra é o menino Boruto. Faz isso, faz aquilo. Mas, enfim, chegou o Boruto aqui contra a árvore Sasuke, né, e eles vão fazer ali, meu amigo, aquela olhada, olho no olho, dente por dente. E o Boruto tá muito bereza. Ele acabou de salvar ali a Himawari, a gente já sabe disso, né, ó. Ele salva a Himawari, salva a sarada que tava sendo devorada ali, cara. E olha só, ele já chega dando a ordem já pro Konohamaru, que, cara, Konohamaru sim tá de plantação. Ele já fala, ó, deixa a Himawari com você, dá um jeito aí. E, meu irmão, olha só, o Hidari, eu sempre confundo o nome das árvores aqui, tá, das bijus. Vem pra dar o golpe e isso aqui chamou muito minha atenção. O Boruto, ele saca a espada e a mão que tá segurando ali é a parte de baixo, cara. Ele faz o selo pra fazer o estilo vento. Dá o grau. E esse estilo vento, detalhe, que ele utiliza, esse futon, é o mesmo que ele usava lá, cara, quando ele era molecote pra dar os impulsos. E olha, ele usando uma técnica que ele já usava básica, cara, num nível avançado. Mas o que chama minha atenção é o nível de habilidade que o Boruto adquiriu com o treino com o Sasuke, cara. Ao ponto de não precisar das duas mãos pra tá fazendo selo, cara. O Boruto consegue fazer selo com uma mão apenas, cara. Dá o grau. E isso aqui é um negócio que eu quero realmente chamar a atenção. Porque quem conseguia fazer um selo com uma mão só era o mestre dele, o Sasuke. Exatamente pelo fato de não ter o outro braço, né. Então ele desenvolveu essa habilidade de controle de chakra, cara, de forma fenomenal. Como um bom Uchiha, é claro. Ele dá o golpe aqui, manda o bichão pra trás, cara. E é claro, nesse aqui o bichão já se esconde nas marcas das garras ali. E, claro, a gente muda de cena ali e tal, o Kawaki. Só olhando o que está acontecendo, olhando o Jura ali, vendo o que que tá acontecendo. Eu sempre confundo. Jura, Hidari. Esse é o Jura. Certo. O outro é o Hidari. Mas beleza. Tá olhando ali o que que esse cara tá fazendo, o que que ele tá pensando, qual que é a dele. E essa cena é importante, cara. Grava esse momento. Isso é importante. Eles estão ali e ninguém tá lutando. O Kawaki tá voando, a Delta tá voando. O Jura tá ali no chão, só observando. Só observando. E ali na situação, a gente vê aqui, ó. Sarada, Sumire, Boruto, Konohamaru, a irmãzinha e o NPC aqui, cara. A Himawari, né? E o NPC que tá ali pra nada. Serve pra nada. É uma equipe sensorial sem sentido. E aí, é claro, o Konohamaru fala, cara. Você fica... Tipo assim, a vila virou a casa da mãe Joana. Porque olha a frase do Konohamaru. Você fica entrando e saindo da vila como se nada tivesse acontecido. Cara, porque o Boruto... Cara, nossa, meu Deus do céu. É muita coisa na minha cabeça. Nesses 12 episódios, em um ano, que a gente tá lendo o Boruto, não se passou um dia ainda, cara. Não foi um dia. Tudo isso, um ano que a gente tá lendo, é um dia. O Boruto chega, sai lutando com todo mundo, cara. Sai com um dia, cara. Tá. E aí, o Konohamaru tenta dar uma de alguma coisa aqui. Ele fala, ó. Tomem cuidado, o inimigo pode controlar as marcas de garra livremente como code. Não sabemos de onde ele pode vir. Sem novidade. Obrigado, Konohamaru, por declarar o óbvio. Mas beleza. E aí, o Boruto dá a ordem lá pro cara da equipe sensorial. Fala, ó. Presta atenção aí, ó. NPC. Olha de onde que os caras vão vir. Vê se você percebe por onde que vai, se vai ter movimento de chakra em algum lugar. E o cara ainda... Qual é a tua, mano? Um traidor achando que manda? Não tá de dar um... Claro, Sumire já dá a letra e fala, ó. Tão vindo atrás da Sarada. Então, eles já lembram, ó. O cara que tá aqui, o Hidari, ele tá querendo devorar a Sarada, né? E a Sarada fala, tem alguma relação, né, com o que tá acontecendo com o meu pai que se tornou uma árvore. A Sarada já consegue... Ela já se ligou que o Sasuke virou árvore. Cara, isso é... A percepção da Sarada é fantástica. Não é à toa que quando era o Borutinho, quem criava as estratégias, ele era ela. Apesar de que nesses 12 episódios, eu sinto que, assim, poderia ter um pouco mais de destaque. A Sarada tá meio... Meio que é trefe. Cara, mas é a única Uchiha na série até então, cara. Tá bem... Tá bem mei que trefe. Mas beleza. O... E aí, o... Quando a Ramara, é claro, lentão, se tornou uma árvore, né? Como assim? Do que vocês estão falando? É sobre aquela condição na qual a Moega está? Então, você vê que a Sarada já entende. Ela já sacou que o cara ali é um... Criado a partir do chakra do Sasuke, cara. Ela já sacou tudo e beleza. E aí, o Boruto fala, ó. Esse cara é uma existência. Isso é importante. Esse episódio, ele tá trazendo algumas coisas, é... Tá canonizando algumas explicações. E isso aqui é extremamente importante. Não só, é claro, do surgimento dos garras sujas, como também da essência deles, né? E de algumas outras correlações aí. Vamos ver, ó. Olha o que ele fala. Esse cara é uma existência nascida a partir do chakra do tio Sasuke. É uma existência nascida a partir do chakra. Mas nem liguem tanto pra ir pra esse fato. Não precisem se conter. Não importa o que seja, agora temos que focar em derrotá-lo pra salvar o meu mestre. Pra salvar o tio Sasuke. E aí, o Konohamaru, como você tem essas informações? Como que você sabe tudo isso? E aí, ele fala, ó. Já disse, a gente não precisa focar nisso. Tem que focar em derrotar, cara. A ideia é derrotar. E aí, o cara fala, ó. Tão vindo, tem um monte de gente. Ele sente reação de chakra em todo lugar. E aí, surgem os garras sujas. E, meu irmão. Team Up. Team Up. Boruto Tutsuki e Sarada Uchiha, cara. Você vê que ele vira e fala assim, ó. Sarada, eu vou fazer tudo o que puder pra reduzir o número deles. Aquele homem de capuz está atrás de você. Intercepte apenas aqueles que forem na sua direção. Ok. E aí, ele fala, Sumire, venha. Vamos sair de perto do Boruto e da Sarada. Beleza. Team Up, cara. Boruto e Sarada. Isso aqui é muito bom, cara. E detalhe. Como eu comentei, quem tá dando as regras aqui, ó. Vamos fazer assim, assim. Criando a estratégia. É o Boruto. Que não era até então. E aí, meu irmão. Boruto passando o lençol. Sem dó aqui nos garras sujas. E, cara. Eu quero ver muito essa cena aqui no anime. Quero ver muito, cara. Essa batalha aqui que você vê assim. Deve estar passando a limpa ali, velho. Pura técnica, beleza. Cortando o garras suja. E olha só. Sarada utilizando a verbalização da mãe dela, né, cara. Xanarona. E dando os guarpão. E o que acontece? Claro. Quando ela vai dar um dos golpes aqui nos garras sujas. Como eles conseguem ter controle por onde entra e sai. Segura, cara. Foi muito rápido aqui. Segura a perna dela. E, meu irmão. Pera aí. Tá. Segura a perna dela e já começa a fazer o devorar, né. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Na moralzinha. Primeiro. Sarada. O Tihra. O Tihra, cara. Tá com vergonha de usar o Sharingan, cara? Sabe? Que coisa é essa? Como assim? Como assim cai no... Como assim, cara? Na moral. Eu tenho essa sensação como se estivesse nerfando a Sarada. Não sei porquê, cara. Um Tihra que tem vergonha de usar o Sharingan. Inclusive. Eu já trago um outro detalhe. Eu tenho a sensação de que a Sarada não sabe que ela despertou o Mangekyou Sharingan, cara. Eu tenho essa sensação. Por quê? Porque a gente não vê usando. Não vê ela utilizando nenhuma técnica mesmo. Avançada. E outra. Caindo uma dessa daqui é muito nubice, cara. Tá muito nubice. Mas beleza. No que ela é pega aqui, ela já percebe duas coisas que acontecem. Primeiro, cara, dá um grau, gente. Nisso aqui. Boruto, ligeiríssimo. Ligeiríssimo, cara. Lança uma Shuriken. E você vê que a Shuriken é certa, hein? A Shuriken é certa. E assim, você já vê ele ali de ponta cabeça. Concentrando pra fazer o Jutsu Dragão Voador, cara. Hiraishin. Hiraishin no Jutsu. Cara, isso aqui é utilização de técnica de forma adequada, velho. Sério, na moral, assim, eu fico muito empolgado quando eu vejo, pelo menos com o Boruto. Eu não tô vendo isso com a Sarada, mas pelo menos com o Boruto, cara. Você vê, assim, ele utilizando o repertório que ele tem, cara. Tipo assim, aconteceu a situação, ele tem repertório de Jutsu. E isso é bom, cara. Isso mostra que o Kishimoto, meu Deus do céu. Ele tá aproveitando muito bem o personagem que ele construiu. Pelo menos o Boruto. A Sarada ali, isso eu acho que tá faltando muito. E ele já usa o Hiraishin, cara. Já teletransporta pra trás o Garra Suja ali. Que tá... E detalhe. O Hidari aqui, ele saca, velho. Ele saca. O Boruto, ele manda um Rasenga, meu irmão. Rasenga que, ó. Abre uma esfera ali no ombro ali, no trapézio, nas costas do bicho. Tira o braço. Meu irmão, tira o braço no Rasenga. Tira o braço. E nisso, ele já entra pra Garra já e a Sarada já fala. Vai se curar. E aqui a gente sabe mais uma coisa. Como que funciona o esquema de cura. Porque no último capítulo, a gente viu que ele se curou. Olha só. Ele vem aqui neste local. E como se a árvore ali descesse e curasse. A sensação que eu tenho, vou falar pra vocês. Que este local que ele está, é dentro da Biju. Este local aqui, como se fosse um... Um... Assim, a Biju... Claro, a Biju foi dividida e tal. Mas como se fosse um QG ali. Que é a Biju. E esse cubo aqui, quase igual o cubo do One Punch aí. Esse cubo é como se fosse ali o núcleo da Biju, cara. Eu tenho essa sensação, tá? Não é à toa que a gente sabe que eles são todos conectados. Como um sistema meio Venom, né? Eles são todos conectados. Então eu tenho essa sensação de que aqui é o núcleo da Biju. Mas provavelmente a gente vai saber um pouco mais sobre isso. Mas pelo menos a gente já sabe como que é que eles fazem pra se curar. Eles vêm nessa parte aqui. E descem ali, ó. Pedaços de árvore, né? Formando, corrigindo ali, arrumando ou curando, né? Não sei qual é a palavra adequada. Ah, e detalhe. A gente sabe que nesse cubo aqui eles conseguem ver, né? Como se fosse o poder do Shibayutsutsu. Que eles conseguem ver o que tá rolando, né? Então, beleza. Um cubo que a gente vai saber mais sobre esse cubo também. Provavelmente nos próximos episódios. E aqui, cara. Ele manda um monte de corrente. Eu esqueci qual que é o nome dessa técnica. Pra poder tapear e enganar. Pra poder devorar a Sarada, que é o objetivo. E a ideia é que a Sarada fala. Boruto, vai pelo ar. Eu atraio ele pelo chão. Boruto fala assim, ó. Não posso. Não posso ir pro ar. Tenho que ficar no chão. Vou usar o Zuhiko. Meu irmão. Aqui a gente entende muito sobre qual que é a desse Jutsu que ele desenvolveu. E na moralzinha, velho. Que Jutsu pica, velho. Olha só. Ele fala. Vou usar o Zuhiko e com potência máxima. Vou acabar com ele num golpe só. Aí eu faço aquela correlação. O Naruto, quando aprendeu o Hazen Shuriken, é Hit Kill, velho. A ideia do Hazen Shuriken é exatamente fazer Hit Kill. E ele faz a mesma coisa aqui. Ele desenvolve uma técnica Hit Kill. E a Sarada fala. O Zuhiko? E ele explica o que é o Zuhiko. Então aqui, uma explicação do Jutsu. A rotação e órbita do planeta. É a energia de força centrífuga que está associada a isso. Estou chamando isso de Chakra do Planeta. Ele absorve, cara. É o novo Hazen que utiliza esse Chakra. É um Hazen que pega... A gente já sabia, mas que usa... E não é só a rotação do planeta. Meu irmão, presta atenção. O planeta faz um movimento de rotação, certo? Entre rotação e translação. Ele roda no próprio eixo e roda em torno de um astro maior, que é o Sol. Ele está pegando as duas rotações, cara. É a rotação e a órbita. Então você imagina. De certo modo, ele fala assim. Estou pegando o Chakra do Planeta. Aqui, se ele está pegando a órbita que o planeta está fazendo. Ele está puxando, cara. Uma energia que vem sobre o planeta. O Boruto está puxando a gravidade, cara. Isso aqui é fenomenal. E a senhora vai falar. Você consegue derrotá-lo com esse Jutsu? Consegue fazer isso num golpe só? Sem que ele fuja pra marca de garra? E ele, claro, não testou. Ele fala. É provável. Se eu não me conter. Até porque não há limites pro poder do Zuhiko. E aí eu vou pro seguinte. Por que ele não tem limite? Porque ele está absorvendo, cara. A energia que não é só na Terra. Que é sobre a Terra. Porque você vai fazer a rotação da Terra, cara. Ele está absorvendo todo tipo de energia de chakra que vem de fora, cara. Isso aqui é muito berece. E você vê que o Konohamaru, ele fica assim, cara. Em choque. Ele está ouvindo, ele fica em choque. Mas olha o detalhe. Eu preciso pegar o chakra do planeta por ambas as pernas. Rotação e translação. Planeta, né? Rotação e órbita. E você vê cada um rodando numa direção. Isso aqui é muito legal, cara. Cada um fazendo uma direção. Na perna dele. Um indo aqui. Você vê da perna esquerda. Fazendo o movimento da esquerda. Perna direita. Fazendo o movimento. Eles rodando em direções opostas, cara. Cara, isso é muito top. E é o que ele fala. Preciso, para derrotá-lo com um golpe só. Preciso de uma grande quantidade de chakra, cara. Então a Sarada já saca. Você precisa de tempo. Beleza, bora. Konohamaru já está ouvindo a conversa ali, cara. Ele já se liga. Isso aqui é um ponto. Ele está ouvindo. E ele vê que o Boruto não é tão inimigo assim. Beleza. E ele vai para ajudar o Boruto. Que ao perceber a garrinha ali, cara. Hazenxourek. Você vê que finalmente também Konohamaru utilizando alguma técnica defensiva aí de conversa. Vem de forma adequada. E esse Hazenxou é o mesmo que ele tinha usado no outro episódio, né. Uma técnica defensiva. E o Boruto ainda dá um erg, cara. Eu disse para você cuidar da Himawari. E ao Konohamaru. Sou eu quem decide o que é a prioridade. Se tem tempo de sobra para reclamar, use-o para completar logo esse justo. Beleza. Konohamaru não é besta. Aí é o seguinte. Eu acho. Momentos e teorias aqui. A gente já está vendo o que está acontecendo aí embaixo. Mas momentos e teorias. Eu acho que vai terminar essa sessão. Provavelmente vai rolar alguma coisa ali que o Boruto vai se separar novamente. Eu acho que talvez o... Esqueci o nome, cara. Que é o clone do Jiraiya. Esqueci o nome dele. Vai resgatar o Boruto. Vocês vão saber porquê. E a gente vai ter um verdadeiro treino. Aí vai entrar no timeskip. Que não vai ser um timeskip. Mas onde a Sarada vai treinar. A Himawari vai treinar. Principalmente o Konohamaru. Que está muito coadjuvante, cara. Mas beleza. A gente vê o Hidari aqui. Já pega a Sarada numa levada só. E finalmente, cara. A Sarada utilizando pelo menos uma das técnicas do clão Tiha aí. Ela prepara o Jutsu ali, meu irmão. E manda um Tidori Nagashi, cara. De cara. Que é a corrente elétrica que o Sasuke usava demais, cara. Inclusive na espada. Usa um Tidori Nagashi. Já dá aquele chocão. E ela manda um golpe de judô, cara. Mandando o Hidari lá pra cima. Isso foi top, cara. Você vê a sinergia. Do Boruto e da Sarada, né, cara. O Boruto ainda não acabou. E ele fala, pra ser sincero. Não dá pra dizer que está completo. Mas vou fazer agora. E, meu irmão. O Boruto, ele... Cara. Detalhe. Peraí. Peraí, 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 peraí. Eu vendo aqui o Boruto carregar o Uzu-Hiko. Sabe do que eu lembrei? Jenkidama, cara. Jenkidama. E talvez possa estar enganado. Estou teorizando agora. Teorizando agora. Uzu-Hiko vai ser a técnica de finalização, cara. A técnica... A última técnica que ele vai usar lá no final. Contra o boss final, cara. Usando a energia de tudo. Escreve. Igual Jenkidama do Dragon Ball. Mas beleza. Tá lá o Borutinho com os pés no chão, meu irmão. Tira o pé do chão. Não pode dançar axé. Manda ali. Rasengan. Uzu-Hiko, meu irmão. E olha só. A energia da rotação e da órbita cria um vórtex. Cria um vórtex. Pega two blue vórtex, cara. Tudo tem trazendo essa ideia do vórtex. Claro que o vórtex é a questão dos olhos. A gente imagina que vai ser a Himawari e o Boruto os dois vórtex azuis. Que eles vão ter uma técnica aí. Mas enfim. Cara. O Uzu-Hiko cria um vórtex. Que vai desintegrando o Hidari quase que inteiro, meu irmão. Olha só. Hit-Kill. Sobrou um pedacinho ali, um terço do corpo dele. Que, claro, ia cair já mirado, né, cara. O cara já ia cair nas garras. Só que quando ele está caindo, ó. As garras encolhem. Quem que encolhe a garra? Claro. O Kawaki chega ali pra nada, né, velho. Detalhe. O Kawaki estava lá com o Jura. Com a Delta. Ele chega aqui. Dá aquela pegadinha no Jura, no Hidari ali e fala. E aí? Você parece que está sofrendo. Deixa que eu acabo com o seu sofrimento. Ploft, velho. Ploft. Simplesmente. Ploft. O Kawaki roubou o Kill. Roubou o Kill. Ladrão de Kill. Meu irmão. Simplesmente, ó. Acabou. Sumiu. E não só isso. É o que o Kawaki percebe. Olha o que brota. Ali do nada. Uma semente, cara. Uma semente. E todo mundo assim, ó. O que que é isso? O que que é isso? A semente estava saindo ali, ó. Ela estava saindo. A semente autônoma, cara. Ela estava saindo. Moroto consegue pegar. E... E olha o papo ali, ó. E aí? Tem certeza que é isso? Com o que que o Boruto está falando? Né? Com o sapo. Confirmado. Não tem erro. É a mesma que eu vi. É uma alma espinhosa. Repara que essa semente, a gente tem algumas correlações aí com o Naruto. Primeiro, a biju, a árvore divina, quando ela absorve tudo, ela se transforma num fruto de chakra. Fruto de chakra. Os garras sujas aí, eles são oriundos do chakra. Esse aí, é como se fosse o fruto do chakra do Sasuke. Então, pra trazer o Sasuke, a gente precisa do fruto de chakra dele. E eu fiquei pensando, se alguém comer isso daí, cara, se alguém comer, alma espinhosa, os Otsutsukes, eles comem as almas que são a energia do planeta, cara. Vocês estão pegando pra onde eu tô indo? Cara, primeiro, se alguém comer, o que será que acontece? O que será que acontece? Dois, isso tem uma correlação direta com a origem dos Otsutsukes e com o poder deles. Que é exatamente plantar uma semente, essa semente dá a árvore divina, a árvore divina dá o fruto, cara. E eles comem esse fruto e adquirem mais força. Meu, tá aí, o fruto divino, talvez uma alma divina, e aqui, considerando que eles têm vida, né, uma alma espinhosa, cara. Olha quanta informação aqui a gente tá tendo. E aí o Kawaki vem pra cima e fala assim, ó, explica o que é isso aí que você tá sabendo demais, né. Pela primeira vez o Boruto, não, ó, já dei um spoiler aqui, pela primeira vez o Boruto não fica de papinho, né, de boa. Ele fala assim, ó, é uma coisa que preciso pra salvar meu mestre, que se tornou árvore. Foi o que me disseram. A Sarada já só se ligando, se entendeu, então me solta, Kawaki, senão vou cortar seu braço. Cara, o Boruto extremamente beressa. Primeira vez que você vê que, assim, ó, ele não tá preocupado com o Kawaki. Prioridade dele, velho, o mestre dele, o Sasuke, cara. Então ele já fala assim, ó, não me atrapalha. Então, a partir do momento que a gente tá ali na nossa treta ali, entre irmãos, beleza. Mas agora, a partir do momento que você entrou no meu mestre, velho, não me atrapalha. Senão você perde o braço, entendeu? Claro que se você perder a gente sabe que volta, mas enfim, já dá uma de cara sim, cara. E aí o Kawaki, né, foi o que te disseram? Quem te disse? De quem você obteve essa informação? Enquanto eles estavam nesse papo aí, algo atravessa Boruto no meio, cara. Olha só, um pequeno golpe de chakra. Uma mini biju dama, meu amigo. Uma mini biju dama atravessa Boruto no meio, cara. Antes, claro, ele solta. A gente vê ali. Curiosidade. O karma deles não... Como o Kawaki não tá utilizando o karma, não teve nenhum problema ali. Mas, olha só, acertou no meio, meu amigo. Todo mundo assustado aqui, né, pra recuperar. E aí o Kawaki fala pra Delta. O que tá acontecendo? Olha só, o Jura. Errei o ponto vital. Cara, ele de longe, ele só voou, mirou a sei lá quantos quilômetros de distância, cara. E você vê ele preparando uma outra biju dama. E, ó, até a Delta fala, cara, esse cara, isso é sério mesmo? Ele disparou de uma distância dessas? E não só o pior. Disparou e acertou, né? E aí cai o chakra ali, né? A alma espinhosa, a Sarada saca. E lembra do Boruto falando, é uma coisa que preciso para salvar meu mestre que se transformou em árvore. Ela sabe que o mestre é o Sasuke. Ela vai pra pegar, meu irmão, o tiro, acerta também. E aí eu falo, Sarada do céu, meu irmão. Cadê o seu Sharingan? Mas beleza. Tá ali todo mundo tenso, cara. Tentando pegar o negócio que simplesmente dá três pulinhos e, ó, sai fora. Foge na velocidade da luz, cara. E voa tão rápido, olha. Você vê, atravessando todos os lugares aqui pra ir aqui pra mão do Jura, cara. E o Jura consegue pegar de volta, né? E fala, maldito Boruto. Pega essa cena. Maldito Boruto não esperava que soubesse até sobre as almas de espinhos. Quer dizer que ele é mesmo tão perigoso quanto eu pensava? Muito bem. De Otsutsuki para nós, serve de alimento, já basta o Kawaki. Meu irmão, eu decidi que você tem que morrer, Otsutsuki Boruto. Sabe demais. A gente só precisa de um. Já tem o Kawaki. E ele sabe que ele tanca o Kawaki de boa. E aí eu lembro, quando tava o Naruto e o Sasuke lutando contra o Momoshiki. Eu acho que o Momoshiki ou o Ishiki. Era o Ishiki ou Momoshiki. Enfim. Com o antes aqui desse, ele falou assim, cara. Maldito. Bom, foi quando tava derrotando o Ishiki. Enfim. Falou, esse cara com o Sharingan é problema, velho. O Sharingan desse cara é problema. O Sasuke e o Naruto lutando, cara. E o cara fala, o cara do Sharingan é o problema, velho. Porque ele atrapalha. As técnicas dele atrapalham. O cara tá atrapalhando. É mais fácil lidar com o Naruto do que com o Sasuke. E aqui é a mesma coisa. Ele fala assim, cara. Boruto, você sabe demais, velho. Você é perigoso. Você é perigoso. Pra gente de alimento só precisa de um. Então você vai pro Beleléu. Beleza? E aqui a gente termina o episódio. E aqui eu vou pro seguinte. Teorias pra gente fechar. O que eu imagino que vai acontecer no próximo episódio? Primeiro deles, cara. Boruto foi atingido. Não é um ponto vital. E tá no meio da Vila da Folha ali. Então a gente sabe que vai ser curado. É óbvio. E talvez a pessoa mais adequada pra curar o Boruto seria a irmãzinha dele, cara. A Himawari. E tá ali com o Chakra do Raposão. E pode já fazer uma conexão direta ali de cura. Que se ela fez com o Inojin ali, com o Boruto ali, é fichinha. Porque o Inojin abriu um buraco no bucho, cara. Então aqui eu acho que vai ser fichinha. Não vai ter estresse, não. Mas você vê que assim, o episódio ele trouxe muitos detalhes, muitas informações. Primeiro, da alma espinhosa. Que ela é formada da essência do Chakra da pessoa que foi devorada. E assim, de certo modo, enquanto tem alma espinhosa, o negócio fica imortal. Mas beleza. O que que acontece? Como que a alma espinhosa volta a se transformar na criatura, né? No ser, no garra suja ali, pensante. E se alguém comer esse fruto, cara. Porque isso é um fruto. É um fruto de Chakra. É um fruto de conhecimento. Se alguém devorar esse fruto. O que que acontece com a pessoa que devorou e com a pessoa que tá em árvore, cara? Isso aqui são questões que ficam abertos. Imagino que segue a mesma lógica que foi com a Kaguya. Se alguém comer esse daí, cara. Vai absorver um pouco da Biju. Um poder da Biju. Mas um poder da Biju barra do Sasuke. E eu não sei se vai absorver memórias, lembranças. Porque a gente sabe que o Chakra tem uma identidade. E tem essa memória do Chakra. Então eu imagino que muitas coisas podem acontecer aí. Mas cara. Foi um episódio muito, muito, muito bom. Na moral, curti. Porradaria do começo ao fim. Muito, muito... Muita luta bem feita, cara. E muita história bem contada. Nessa daqui. Na moralzinha, gente. Na moralzinha. Eu acho que... Nosso brother aqui se superou. Foi um dos melhores episódios aqui da... Desses 12 capítulos. Um ano, cara. De falando de Boruto. Então... Curti demais. Na moral. E eu quero trazer pra vocês que estão lendo, cara. Que tá acompanhando aqui com o velho todo mês. Aproveita, é claro. Além de estar inscrito no canal. E dá o like, Maroto. Coloca nos comentários. O que você está achando do mangá. Do mangá. Eu não tive coragem ainda. Eu sempre falo isso todo mês. Eu quero ver se eu volto a assistir o anime. Porque eu acho que assim... O anime pode aproveitar muito. Enriquecer muito a história. Trazendo uma lore. Um core ali por trás. Um background muito mais profundo de cada personagem. As construções de forma muito mais adequada. Mas eu confesso que assim... Vendo o mangá e vendo o anime. Os traços. Eu tenho a sensação que o anime é meio infantil, cara. E eu não curto muito isso daí. Sério. Principalmente por causa dos traços. Os traços aqui no... No mangá eu curto demais, cara. Eu acho muito bem feito. E eu não tenho essa mesma percepção. No anime, cara. Sei lá. Os traços. A forma. Claro. Eu vou falar assim. A cor, né? Você vai falar assim. Mas, velho. Você lê negócio branco e preto. Mas eu não sei, cara. Eu não curto muito o anime. Mas é questão do design gráfico do anime. Mas do mangá tá bom demais. Se você tá acompanhando, tá lendo. Comenta. O que você tá achando. Eu vou fazer o seguinte. Vou deixar no final aqui pra vocês. Dois videozinhos. E um deles é a playlist de Boruto pra você. Dar aquela maratonada, velho. Vê os comentários que a gente faz aqui. E aproveita. Troca a sua ideia. Coloca o que você tá achando. Que eu quero saber também. Certo? Bora. Mês que vem tem mais Borutin. Tamo junto. Um forte abraço. Segue no Hiraishin no Jutsu. Tchau.